As novas regras do Exame Nacional do Ensino Médio, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anuncia nesta quinta-feira o que vai mudar no Enem deste ano. Faz questão de explicar com profundidade as novas regras, as mudanças que nós estamos fazendo, o porquê, qual é a consistência técnica, e vocês tirarem todos os esclarecimentos que forem necessários. Então, 16 horas, Enem na pauta, tá bom? As novas regras do Enem, hoje ao vivo, às 4 da tarde, aqui na NBR.